Hyundai Nacalto, concessionário autorizado, Hyundai pra você e oficina mecânica especializada pra todas as marcas nacionais e também importadas, Premier no Shop Tour. Aliás, a gente vai falar da oficina mecânica, que tem tecnologia de primeiro mundo, com equipamentos avançadíssimos pra qualquer problema, desde o mais simples até o mais complicado, né? Tudo bom, Roberto? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho da oficina mecânica aqui da Nacalto. Primeiro que eles têm equipamentos bárbaros aqui. Vamos falar daquele primeiro equipamento, que aliás pesa 15 toneladas. Só vocês têm? Só nós, com esse software, só nós. Tá, é um software especial. E outra coisa, esse equipamento alinha o carro na posição correta. Uma batida que a gente fala, nossa mãe, esse carro perda total. Não tem mais conserto, tem conserto. Não tem mais perda total. Você insere o número de chassi no computador e sai toda a geometria por ali alinhada. Certo. Todas as marcas você consegue fazer isso. Qualquer marca nacional ou importada. Certo. Esse equipamento você tem aqui na Nacalto e tem mais. Pintura também, que é uma grande preocupação. Você bateu o carro naquela lateral, olha meu carro novinho e a pintura como é que fica agora? Além da cabine de pintura, nós temos também um mix, nós fabricamos as próprias tintas utilizadas aqui. Então, com estufa e tudo mais, perfeita a pintura do carro, Roberto? Não tem problema, não. Ninguém sente que o carro foi batido numa lateral, na outra, uma cor completamente diferente? Não. Além disso, nós temos garantia de três anos de serviço de pintura e pintura. Três anos de garantia? Então, uma assistência técnica de primeiro mundo para você, que é a Nacalto. Outra coisa, garantia de reposição de peças. Eles têm toda a estrutura para não demorar aquele tempo que todo mundo também fica preocupado, né? Exatamente. Nós temos um sistema de trazer as peças em até 15 dias de fora. E vocês têm convênio com várias seguradoras também, né? Bastante seguradoras. A maioria das seguradoras, eles têm convênio, quer dizer, o seu carro você pode trazer para cá, garantia de reposição de peças e todo o equipamento necessário para qualquer problema, tá? Desde a tapeçaria até a parte eletrônica. Eletrônica, mecânica, mecatrônica, funcionaria, pintura, tudo. Agora, uma promoção especial que eles estão fazendo aqui na Nacalto, tá? Por exemplo, serviço de mecânica, mão de obra para importados, promoção R$ 70,00 em cinco parcelas, de 20 em 20 dias, né? Agora, R$ 20,00, R$ 40,00, R$ 60,00. Então, importados R$ 70,00 em cinco vezes e nacionais R$ 35,00, serviço de mão de obra aqui na Nacalto. E mais uma promoção que eles estão fazendo é para franquias. Então, você bateu o seu carro, vê aí com a sua seguradora, qual é, traz para cá, franquia, quantas vezes vocês dividem? Dez vezes. Dez pagamentos, então o valor da franquia, sem juros, R$ 20,00, R$ 40,00, R$ 60,00, sempre de 20 em 20 dias, tá, gente? Uma promoção bem especial e qualquer serviço que você fizer aqui na Nacalto, você tem grátis alinhamento de direção e também a cristalização da pintura para ficar com a pintura um brinco, tá certo, Roberto? Uma boa promoção para você em assistência técnica aqui na Nacalto Hyundai. A promoção vai até dia 2, segunda a sexta das 7h e meia às 18h. Sábado e domingo, plantão, guincho 24 horas, que você também tem gratuito fazendo qualquer serviço aqui na Nacalto. O guincho pelo telefone 419-9399, é isso? Endereço, Rua Assunção 89, no bairro Assunção e São Bernardo, próximo a quilômetro 22 da Vinhancheta, assistência técnica de primeiro mundo você tem aqui na Nacalto para qualquer marca de veículo. Parabéns, é isso aí, Nacalto.